Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu falar algo pra você. Você trabalha com produto de limpeza há algum tempo? Você está começando? Uma grande dificuldade para as pessoas que estão começando, para a pessoa que já estão trabalhando, para nós, que já trabalhamos há mais de 10 anos com esse segmento, é encontrar uma matéria-prima de excelente qualidade e que seja com um preço bom. Um preço acessível, que dá pra gente poder comercializar o nosso produto sem precisar de subir muito o preço do nosso produto. Mas isso é uma grande dificuldade, é um obstáculo para a gente, as pessoas que estão começando, para a gente já estamos trabalhando já há algum tempo. Mas nós preparamos um presente pra você. É isso mesmo. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, criador e idealizador da Casa do Sabão. Eu, com toda a minha equipe, preparamos um presente pra você. Sabe que presente que é esse? A nossa lista de fornecedores. Aquela lista que, nesses longos mais de 10 anos que nós trabalhamos com esse segmento, nós fomos separando os melhores fornecedores. Nós já compramos com eles já há algum tempo. Estamos disponibilizando pra você gratuito, de presente. É isso mesmo. Mas você precisa ir depressa. Não vai ficar muito tempo, tá? Não vai ficar muito tempo disponível esse presente pra você. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, o primeiro link aqui embaixo é esse presente pra você. A nossa lista de fornecedores. Onde vai te dar a possibilidade de você pesquisar preço e comprar sua matéria-prima com preço mais acessível. É isso mesmo. Tá assistindo no YouTube? O presente tá aqui embaixo pra você. É só você clicar em saber mais. O primeiro link vai ser essa lista de fornecedores. Gratuito pra você. Se você tá assistindo o vídeo no Instagram, está lá em cima na Bill. Mas vai depressa. Não demore não. Pegue logo o seu presente.